Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia que muitas mulheres lembram como um dia de luta por igualdade e um dia que os homens fazem reverência. Mas para quem como eu vive rodeado por elas, são esposas e mais três filhas, é dia de agradecer. Agradecer pelo trabalho, pela dedicação, pela luta e pelo companheirismo. E comemorar de estar ao lado delas. Fazer dinheiro de homenagear, sim, mas com respeito, entendendo principalmente o porquê do 8 de março e fazendo cada um a sua parte pela igualdade real entre os homens e as mulheres. O Dia da Mulher não pode ser visto apenas como uma data comercial. Minha opinião, tá? Mas não pode ser esquecido por ninguém. Então, parabéns a você mulher, em especial as quatro mulheres da minha vida que me dão todos os dias muita alegria.